E aí família, mais um vídeo pra vocês aqui no canal, rapaziada, tô aqui trazendo pra vocês aí o assunto que todo mundo vem me cobrando mais de 400 mensagens no Instagram, meu WhatsApp lotado de mensagens, eu tentando responder todo mundo e aqui resolvi trazer um vídeo pra vocês aqui, né, a comunidade aí, rapaziada, já anunciou que no dia 29 aí, dia 29, anota aí, dia 29 já vai ter o segundo CBT, rapaziada, pra quem não sabe, né, o segundo beta aí, fechou, e no dia 28 vocês já vão ter acesso aí ao game, pra quem não sabe, o game fechou aí no dia 20 pro dia 21 aí, entendeu, e agora vocês já vão ter acesso aí ao game novamente, entendeu, um game que fez sucesso no Brasil inteiro, mais de 10 mil downloads aí só no primeiro beta, rapaziada, só no primeiro beta, mais de 10 mil downloads, já é bastante coisa aí, e só pra falar pra vocês aí que está vindo na função pra 32 bits aí, entendeu, os melhores assuntos comentados lá, né, da rapaziada pedindo lá pra dar uma melhorada no jogo lá, foi ouvido, então já dá aquele lance no Discord lá, né, na descrição do vídeo vai estar o Facebook, o Discord, o download do jogo pra vocês aí, fechou, família? E é o seguinte aí, rapaziada, o game tá vindo com muitos assuntos, muitos conteúdos novos pra todos vocês aí, fechou? E é o seguinte, tropa, não deixe pra depois, entendeu, fica esperto, porque o game tá com bastante coisa interessante, personagens, família, novos modos, fechou? Então é o seguinte, rapaziada, tudo aquilo que vocês querem está chegando no jogo, não percam por nada, família, então fica com esse segundo beta aí, fechou, tropa? Fui, família!